Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Deicon Silva e para você que não me conhece, aqui você encontra um canal cristão, conservador, de direita e verdadeiramente apoiador do nosso presidente Bolsonaro. Então, se você não é inscrito ainda, inscreva-se embaixo e ativa as notificações clicando no sininho. Se você está acompanhando esse vídeo pelo Facebook, siga a nossa página e acompanhe o nosso trabalho por lá também, tá certo? Bom, como eu venho falando, a hora do ministro Alexandre de Moraes e de outras figuras públicas está chegando. Dessa vez é o ministro Luiz Roberto Barroso que está na mira. Vejam, vocês lembram daquela fala irresponsável? Fala não, daquele ataque, daquela acusação irresponsável e inconsequente dele em relação às Forças Armadas? Ele falou que as Forças Armadas são orientadas a desacreditarem o processo eleitoral, a fazer um ataque à nossa representatividade maior da democracia que é o processo eleitoral. E bom, se elas são orientadas, só pode ser por alguém que está acima delas. E constitucionalmente falando, o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Então, indiretamente, ele diz que o presidente da República orienta as Forças Armadas a agirem para desacreditarem o processo eleitoral. Foi uma fala vil e responsável, inconsequente e não pode ficar impune. A sociedade brasileira quer uma resposta e quer uma resposta das autoridades competentes em relação a essa fala, a essa acusação gravíssima do ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, eu não sou o único que pensa assim, eu tenho certeza que milhões de brasileiros também pensam. E quem também pensa assim é o senador Reins, do Rio Grande do Sul, que impetrou agora um pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. Isso não é qualquer coisa, meus amigos. Pode ser que não deem nada, mas esse é o começo do fim. Eu lembro aqui, algo que eu sempre venho falando no canal, que nenhuma dessas figuras vai cair do dia para a noite. É tudo um processo. Uma série de desdobramentos precisam acontecer para que o dia em que o impeachment aconteça possa chegar. Tá certo? Então, acompanhem comigo aqui atentamente a matéria. Antes disso, compartilhe e deixe o seu like no vídeo, porque isso é muito importante, tá bom? Então, olha só. Barroso pode ter impeachment por fala sobre Forças Armadas. Então, olha só. Senador aliado de Bolsonaro acusa o ministro do Supremo de atividade político-partidária por criticar interferência militar em eleições. Na verdade, não tem interferência. As Forças Armadas foram convidadas a participarem do processo eleitoral. E ele não fez uma crítica, ele fez uma acusação. Ele acusou as Forças Armadas de estarem agindo para desacreditarem o processo eleitoral. Uma acusação muito grave, sem qualquer prova, sem indício, sem nada. Isso precisa ser apurado e ele precisa ser punido, se for o caso, tá? Então, olha só. O senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, pediu à presidência do Senado que abra um processo para investigar o suposto crime de responsabilidade do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O requerimento foi protocolado nesta terça-feira, dia 24, e cita uma fala do magistrado sobre possível interferência indevida das Forças Armadas nas eleições brasileiras. Barroso criticou, em palestra, no último dia 24 de abril, para quem não se lembra, a tentativa de envolvimento das Forças Armadas na política, né? Foi o que ele falou, né? Não é isso que está acontecendo, mas foi o que ele falou. Abre aspas, as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral e tentar desacreditá-lo, disse o ministro. Aliado do presidente Bolsonaro, Reins avaliou que a declaração, abre aspas, sem apresentar provas, caracteriza comportamento incompatível com a honra, dignidade e decoro do cargo que Barroso, né? Ocupa. Então, ainda segundo o parlamentar, que é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, nestas eleições, a conduta do magistrado pode ser considerada atividade político-partidária, caracterizada como crime de responsabilidade previsto no artigo 39 da lei 1079 de barra 50, né? Então, é realmente muito grave e é muito importante esse pedido de impeachment aqui do senador Luiz Carlos Reins, tá? Bom, pessoal, em relação à postura do senador Luiz Carlos Reins, ele faz um bom trabalho lá no Senado, tá? O nome dele aparece sempre, principalmente, em medidas relacionadas ao STF. Então, quando você tem ali críticas, manifestos, assinaturas, abaixo-assinados e agora um pedido de impeachment, o nome dele está sempre presente, que foi muito importante, tá, pessoal? Mas, uma andorinha sozinha não faz verão. A gente precisaria de muitas outras ali para corroborarem com essas ou outras medidas relacionadas ao STF ou a pautas que são de interesse do Brasil. E é por isso que eu digo que esse é o ano das nossas vidas, porque nós iremos eleger 27 novos senadores, tá? E cabe a nós colocar lá pessoas que estão alinhadas com os anseios da sociedade, tá bom? Agora, olha só, muitos de vocês devem estar pensando agora, pô, mas isso vai cair nas mãos do Pacheco, Deicon, ele vai engavetar, não vai dar em nada. Não é bem assim. Vai cair na mão dele? Sim. Ele pode engavetar? Pode. Provavelmente vai fazer isso. Mas, temos que entender que esse pedido de impeachment está vindo agora de um senador. É do Senado a competência exclusiva de julgar ações de ministros do STF. E um dos senadores protocolou um pedido de impeachment. Então, veja, se Pacheco arquivar sem nem apreciar mais esse pedido de impeachment, isso pode inflar outros senadores. Porque está vindo de um deles, né? Isso pode ser o começo ali para, digamos, uma organização interna contra o Pacheco. Porque o desgaste em relação ao Pacheco junto à sociedade, junto à mídia, junto ao meio político, já está acontecendo. A sociedade nem precisa falar, né? Agora, dentre as figuras do legislativo, isso ainda não aconteceu. E precisa começar de algum lugar. Esse pode ser o start, tá bom? Então, como eu falei, nada acontece do dia para a noite. Tudo é um processo. A hora do ministro Alexandre de Moraes vai chegar dentro da lei, dentro da Constituição. Assim como a hora do ministro Luiz Roberto Barroso também vai chegar dentro da lei, dentro da Constituição. Isso não vai acontecer da noite para o dia. E esse processo pode estar começando aqui, com esse pedido de impeachment do senador Luiz Carlos Reis. Então, meus amigos, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. Deixem o like, porque isso é muito importante. Lembrando que eu vou fazer uma lista, estou elaborando uma lista, de bons nomes, em todos os estados, para todos os cargos. Serão dois candidatos a deputados estaduais, federais, em todos os estados. Um senador e um governador, tá bom? Lembrando que eu sou pré-candidato a deputado estadual, aqui por São Paulo. Então, eu peço que você compartilhe, inscreva-se no canal, se você ainda não for inscrito, para que o nosso alcance tenha cada vez mais expressão. E aí